Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Míster Charuto. Hoje mais um dia gelado, estamos aqui no meio do inverno mais ou menos. Provavelmente ainda não aconteceu ainda de ter que perder um... pular um sábado, uma semana por causa da temperatura muito baixa, ainda não aconteceu. Tomara que não aconteça, porque no final de fevereiro eu vou para um outro lugar, vou fazer uma viagem mais ou menos uma semana, e isso certamente vai nos privar de ter um vídeo no sábado, lá pelo dia 15, por aí de fevereiro, tá? O sábado que foi em torno disso aí, capaz de não ter vídeo. Então vamos torcer para não termos uma temperatura muito baixa antes e depois desse sábado que não vai ter. Bom, gente, hoje eu escolhi um cigarro Lapalina para fazer o vídeo. É um... mais um deles, é uma fábrica, né? Uma... uma marca que eu falei que eu queria apresentar para vocês alguns charutos, então nós vamos para o segundo aqui. Esse é o Lapalina Nicaragua Oscuro em Robusto. Ele tem o ring de 50, ele tem o tamanho dele em 5 inches, é um robusto tradicional. O rapper é um rapper equatoriano, chamado de Oscuro, e o Binder e Phyllis são da Nicaragua, obviamente, como a Akina Ben fala. Ele tem o cheiro... é um cheiro de curral de fazenda e um pouco doce, talvez tenha um cheiro de chocolate, alguma coisa adocicada, mas é muito, muito evidente o cheiro de curral. Eu estou falando curral para não falar estrume, tá? Eu nunca comi estrume, eu não sei qual é o gosto de estrume, não, sem chance, mas aquele cheiro de curral que está relacionado ao estrume é o cheiro que tem nesse charuto. Eu, particularmente, acho muito agradável. Não sei se vocês vão achar. Mas é isso mesmo, é muito... Talvez um couro, talvez, não sei. E aqui na Bender, vocês podem ver na foto, ele tem uma diferença que ele vem com as letras L e P de Lapalina e não vem com a foto da Goldy Polina, que eu falo sobre ela no vídeo, no outro vídeo review do Lapalina. Eu acho que é o Natural, ou o Cornelica que eu fiz. Vou colocar o card aqui agora, vocês podem ver essa história também. Viram a foto da Bender, comparando com o que foi feito lá no outro review, vocês vão ter um pouco de informação sobre isso. Um corte reto. Parece que o fluxo vai ser bem fácil, bem tranquilo. E o isqueiro está aqui, as duras custas, mas está legal ainda. Porque está frio também, não dá para colocar toda a culpa na qualidade do isqueiro. É um belo isqueiro. Agora, uma coisa também que eu queria falar é sobre esse oscuro, esse wrapper oscuro. O oscuro, normalmente, é um wrapper extremamente escuro. E, às vezes, ele é chamado de Double Corner, de Double Maduro ou Triple Maduro. Não tem nada a ver com aqueles charutos que são, tipo, a Camacho tem o Triple Maduro. Não é nada disso. Isso é referente à cor do charuto, à cor do wrapper só. E esse oscuro, na verdade, não é nem escuro como o Maduro. Ele é chamado de oscuro, mas está mais claro do que o Maduro. E a gente, aqui até vocês podem ver, ó. Esse aqui é o Maduro e esse que está acima é o oscuro. Isso, para mim, é mais um... Agora acendeu legal. O uso dessa palavra, oscuro, numa época que não é da cor de um oscuro, tão escuro quanto um, é mais uma ocorrência da diversidade que existe entre os charutos não cubanos. Dessa liberdade que as pessoas têm de dar nomes e de... Eu vou falar sobre isso mais na frente. E agora eu vou falar um pouquinho dos sabores desse aqui. Olha, está me dando aqui... Primeira sensação que eu tenho é de uma coisa seca, uma fumaça seca. Não muito pesada. Não oleosa também. Definitivamente não tem nada de doce. Terra e madeira. É bem pesado. Não chega a ser um full body, mas agora no final está vindo uma pimenta. Nada muito... É tudo firme, entendeu? Não chega a ser pesado. É uma sensação bem firme na boca. E o finish ainda está mudando. A pimenta está nos lados da língua. E uma doçura que vem o tempo inteiro. Bem interessante o resultado dele aqui, tão rapidamente. O retrohale deu uma pimenta, uma especiaria imediata. E não, nada... E não, nada... Continua, tem essa doçura e tem um peso. Um peso de terra ou de madeira. É isso mesmo. Deixa eu fumar um pouquinho mais e já já eu volto para a gente continuar. Bom, estou aqui aqui uns 15 minutos, talvez, fumando ele. Já quase perto da primeira band. E a queima perfeita, vocês podem ver na foto. Nenhum problema de construção, nenhum problema de performance. E ele teve uma mudança bem interessante, que está me agradando muito nos sabores. Eu falei que ele tinha um sabor firme, né? Eu chamei de pesado, depois eu falei que não era tão intenso assim. Mas, na verdade, ele tem um peso diferente. É firme mesmo o termo que eu consigo falar. Está mais ou menos naquela terra. Tem um sabor de couro, de fato. O finish vem um pouco doce e se prolonga muito na terra e madeira. Mas, tem um sabor que fica no draw e depois ele volta no final do finish. O finish é muito longo. Até agora eu estou sentindo coisa ainda. A pimenta praticamente desapareceu. O que eu vou chamar de um sabor meio de anis ou de licorice. Que é uma bala meio de anis, né? Licorice é licorice. Isso é um outro vegetal. Mas, sabe? Lembra anis. Uma coisa meio bem ácida. Mas é bem sutil. Não é muito forte. Agora eu estou sentindo ela de novo. O finish está vindo até agora. Então, é bem complexo o charuto. É de uma harmonia legal. Mas eu acredito que isso seja uma consequência do envelhecimento desse charuto. Porque eu consegui alguns deles. E eles estão com, segundo a pessoa que me vendeu, quatro anos guardadas lá nessa tabacaria. E vocês podem ver na foto aqui, que eu vou colocar do celofane. O celofane dele é o da esquerda. Está bem amarelado. Então, eu vou acreditar essa complexidade, esse sabor um pouco mais inesperado a esse envelhecimento. Não é um envelhecimento de fábrica dos fungos. É um envelhecimento que ocorreu na tabacaria depois de pronto, já guardado. E é uma característica bem interessante dele. Que se associa, certamente, ao wrapper oscuro. O maduro, que passa por um processo, se ele fosse extremamente escuro, ou mais escuro do que o maduro, seria por causa de uma fermentação, de um envelhecimento muito longo na fábrica. Como ele é mais claro do que o maduro, provavelmente ele não passou por esse processo, longo processo de fermentação na fábrica. Mas, em contrapartida, ele passou por um envelhecimento na tabacaria. Então, é uma combinação interessante que está dando esse sabor aqui. Esse cigarro é feito para a Lapalina na fábrica do AJ Fernandes, na Nicarágua. É o primeiro charuto da Lapalina que foi feito na Nicarágua. É sobre isso que eu vou falar mais na frente também. E tudo que é feito pelo AJ Fernandes, a gente sabe que vem com qualidade. É uma bela fábrica de cigarros. O fluxo continua muito bom. Não está soltando bastante fumaça, mas ele está exigindo muita atenção. Ele está querendo apagar. Ele não tem nenhum problema de construção, não está com túnel, não está com nada. A linha de queima está ótima, não está absolutamente perfeito, mas não precisou de retoque nem nada. Eu vou acreditar nesse problema mais a temperatura que eu estou fumando do que a construção do charuto. Em termos de sabor, ele continua um body médio, quase full. Aquele sabor de anis, de licorice, está mais presente ainda, intensificou. Estou sentindo ele no draw agora, é o que eu estou sentindo agora. Um pouco doce e com terra que vai mais forte no draw. Não estou sentindo mais madeira. Ele ficou mais firme ainda. Essa que eu estou chamando de firme, né? Mais presente do que estava antes. E sempre tendo que puxar, às vezes, até um double draw para não deixá-lo apagar, que ele está com essa tendência. Olha, quase apagando. Agora está normal e não esquenta. Tem isso também. Eu puxei bastante, olha aqui. Continua super legal, sem problema nenhum. Bom, deixa eu falar um pouco do La Palina. Em 2010, eu falo isso no outro vídeo, o Bill Paley, que é o neto do fundador da La Palina, recomprou os direitos da marca La Palina e resolveu produzir charutos. E ele, historicamente, ele tinha uma ligação com as Bahamas e ele começou a fazer os charutos dele lá. E de lá, ele começou, ele alcançou a República Dominicana, aqui nos Estados Unidos, ele faz uns charutos em Miami, Honduras. Ele foi chegando em todos os países que fabricam charutos. Em 2015, ele resolveu fazer uma versão nicaragüense dos charutos, La Palina. E ele quase fechou essa parceria com o Robina, mas acabou não dando certo nem nada. Em 2016, ele fecha com o AJ Fernandes e lança esse charuto, o Oscuro e o Connecticut Nicaragua. Eles têm o nome Nicaragua na benda, como eu mostrei antes. Agora, por que ele fechou com o AJ Fernandes? Isso é uma coisa curiosa. O gerente de marketing dele, do La Palina, um pouco antes de 2016, eu não sei em que ano exatamente, se transferiu para a... Na verdade, é o contrário. O gerente de marketing da AJ Fernandes se transferiu para a La Palina e se tornou o co-presidente da La Palina. O Bill Pelley é o dono, mas me parece que ele não é muito, terrivelmente envolvido com o dia a dia da empresa. E levou esse cara, que era o gerente de marketing da AJ Fernandes, para ser o co-presidente. E isso favoreceu a união dos dois e gerou esse charuto, essa linha de charutos Nicaragua, os primeiros Nicaragua da La Palina. Ele está querendo apagar mesmo. Ele é um charuto que exige atenção, ele não esquenta, isso aqui é o curioso. Isso é o que mostra a qualidade. Por isso que eu estou colocando a culpa na temperatura que eu estou fumando. Não está alterando os sabores, mas é desagradável você ter que ficar puxando, cuidando, né? Sendo o babysitter do charuto. Está super legal em termos de construção. Deixa eu dar mais uma puxada, que agora ele está bem aceso. E vem na hora que eu puxo, eu puxo pelo nariz também, eu tento respirar pelo nariz e vem o cheiro de curral, junto com os sabores. É o sabor do anis, muito presente e doce, bem interessante. Se ele tivesse um dia mais quente, provavelmente ele estaria com uma performance impecável. Então, deixa eu fumar um pouco mais, ver se essa queima vai normalizar. Eu não vou precisar de ficar dando tantos puffs assim para manter o aceso. Eu quero falar um pouco dessa mistura, dessa parceria que existe entre várias empresas e que acaba gerando, acaba propiciando para a gente, né? Os consumidores de charutos não cubanos, uma variedade enorme de opções. Já, já eu volto. Eu acabei fazendo um, dei um retoque nele para ele voltar a queimar bem. Ele está indo com uma performance melhor em termos de queima. Continua não queimando perfeitamente, mas não dá para também colocar a culpa nele, como eu disse. Então, vamos tirar a benda aqui. Eu tirei a primeira, sem problema nenhum. Acredito que essa aqui também não vai causar nada, nenhum transtorno ao charuto. Vamos ver. Ok, não, sem problema, sem excesso de cola, sem nada. Vocês já viram a foto da benda, então acho que eu não vou colocar outra imagem. Deixa eu dar uma puxada nele. Está com uma performance bem melhor, mas a queima não está 100%. Deixa eu já dar um retoque aqui, para evitar que a gente tenha algum problema durante o resto do vídeo. E ver qual que vai ser a performance dele. Olha lá, acho que está legal agora. Mais uma puxada. Eu estou entrando no terceiro terço, ele continua firme, não está esquentando. E os sabores continuam os mesmos. Talvez, se eu notei, agora eu estou sentindo, está começando o finish, que eu tinha notado nos passos anteriores, está um pouco de chocolate amargo. A doçura não está mais presente, aquele anis continua. A terra no finish, não tem madeira. E o finish longo e sem pimenta, tá? Mas, deixa eu falar um pouco, então, sobre essa trajetória da Lapalina. A Lapalina foi em todos aqueles países que eu mencionei, procurando parcerias, procurando diversificar o produto deles, usar todas as opções disponíveis no mercado. E isso é uma característica dos charutos não cubanos. Vários países produzindo fumo e a gente misturando, e a gente não, os blenders misturando esses fumos e criando diferentes blends para colocar no mercado. Aí, se a gente for pensar aqui no mundo dos charutos não cubanos, também existem aquelas empresas com grande tradição cubana, tipo a Padron, Oliva e alguns outros, e acrescentar isso também, aquele novo charuto americano, que até tem um vídeo sobre ele, vou colocar o card aqui também, a gente vai entender como é possível haver tantas opções, como que, de onde que vêm essas opções? Vêm da variedade de fumos e vem da variedade de propostas que existem, e da interação, da mistura dessas propostas. É muito legal também a gente lembrar que existem as parcerias, algumas parcerias específicas de blenders. Por exemplo, a Caldwell com a Room 101. É o Robert Caldwell e o Matt Booth da Room 101. Eles fizeram, eles têm um charuto, tem vários, né, mas um caso específico é o que eu quero falar, é o DT, é O-T, a tradução para português. Deixa eu só puxar para ele não apagar. A performance está ótima agora, depois que eu retoquei. E o bode está aumentando, sensivelmente. Ah, o cheiro de curral é muito bom. Agora, o... Então, voltando ao DT, é o seguinte, foi feito, foi lançado primeiro a versão, acho que com Eric, uma parceria do Robert Caldwell com o Matt Booth. E depois, o AJ Fernandes fumou esse charuto, eles descontam isso, né, e o AJ Fernandes falou, olha, o charuto é legal, mas eu posso fazer melhor. E o AJ Fernandes entrou no blend, colocou, modificou um pouco o blend com, adicionando alguns fumos dele, da produção da família Fernandes, que é na Nicarágua. E eles lançaram o DT, que com três assinaturas, você tem numa segunda band do DT, o rapper não é Coneric, eu esqueci qual que é o rapper agora, é um rapper mais escuro que o Coneric. E você tem lá as três assinaturas do Robert Caldwell, do Matt Booth e do AJ Fernandes. Então, é uma possibilidade que só se encontra no mundo dos charutos não cubanos. E também existe uma liberdade muito grande nos charutos não cubanos, em termos de especificação dos charutos. E essa variedade de especificações acaba se refletindo nos nomes das bitolas e nos tamanhos mesmo dos charutos. Por exemplo, a cuba é super rigorosa com o tamanho, todo robusto é 5 por 50, todo touro é tanto por tanto, é super anormatizado. Nos charutos não cubanos, qualquer coisa entre 4,5 e 5 e alguma coisa é chamada de robusto. E o ring gauge também varia de 48, 50 até 54, 56. E eles não chamam necessariamente as bitolas pelos nomes originais de cuba. Eles dão os nomes que eles entendem ser os nomes que servem para aquele charuto. Então, você tem assim, os quase robustos, almost robustos. Você tem, são tantos nomes de cabeça que é difícil lembrar a variedade de nomes. E isso dá mais ainda, chega a ser confuso, na verdade, para a gente que está consumindo, você não sabe o que aquele nome representa em termos de bitola, porque às vezes eles nem colocam um nome mais conhecido. Normalmente, eles colocam o blend e a bitola. Por exemplo, esse aqui, a lapalina, oscuro, robusto. Mas você vai ver a medida, não é 5 por 50. Ou então, eles não, e eles, além disso, eles ainda chamam a bitola por um outro nome. O charuto leva o nome robusto, mas a bitola não é robusto, é qualquer coisa. Por exemplo, Cervantes Fino, Short Torpedo, eles vão criando esses nomes. Então, acaba que a gente não consegue acompanhar muito bem, mas, por outro lado, a gente tem uma variedade muito, muito grande, que traz para a gente benefícios, sem dúvida nenhuma. Se você quiser anotar, fazer uma planilha com todos os dados, tudo certinho, você vai enlouquecer. Mas, para consumir, é uma maravilha. Não tem do que reclamar a respeito disso. Em termos de transições nesse cigarro, não aconteceram várias transições, praticamente uma só. Ele foi ganhando corpo durante a fumada, e ele foi do meio para o final, apareceu esse sabor de anis, que continua, essa acidez, que é muito, muito interessante, é única, e que eu estou acreditando ao wrapper oscuro, que eu mencionei na vez passada. Ele está ficando, não, ele ainda está firme. Eu achei que ele estava, que ele estivesse ficando mole, não, ele está bem firme, não está quente. Mas, eu acho que eu vou encerrando por aqui. E, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês pelo tempo. Quero pedir para quem não assinou o canal ainda, que, por favor, assinem. É uma forma de apoiar o projeto Mr. Charuto. E que visitem a loja. Está sempre aqui embaixo o link para a loja. E também visitem a gente no Facebook, na página que tem lá. Tem o Instagram também do Mr. Charuto, que eu quase nunca falo, porque eu acabo esquecendo mesmo. E o Mr. Charuto Chat no WhatsApp. Está legal? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado e fumem bem.